Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. A ansiedade é o mal do século, dizem. Ela alcança um número cada vez mais expressivo de pessoas e se tornou um problema de saúde pública na modernidade. Talvez você mesmo já tenha experimentado a terrível experiência de estar ansioso. Mas esse problema não é moderno, e sim bem antigo. E a Bíblia nos dá clara orientação a respeito da ansiedade. O texto bíblico de hoje fala sobre alegria, versículo 4, amabilidade ou bondade, versículo 5, gratidão, versículo 6, e paz, versículo 7. Você pode estar se perguntando, o que todas essas virtudes têm a ver com ansiedade? Saiba, porém, que elas consistem na orientação bíblica para combater esse mal. O apóstolo Paulo escreve aos filipenses alertando sobre o problema. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade nos distancia de Deus, porque é o mesmo que admitir que não confiamos nele. Então, precisamos combatê-la. A pessoa que confia em Deus não deve temer mal algum, porque sabe que ele é quem cuida de sua vida. A chave para vencer a ansiedade, segundo o texto de Filipenses, é orar e entregar todas as preocupações ao Senhor. É alegrar-se mesmo quando o coração está perturbado. É esperar o agir de Deus reconhecendo as dádivas que Ele já tem dado, apesar das dificuldades da vida. Reagir assim em meio a tantas inquietações e preocupações realmente não é fácil. Mas é o Senhor quem dá a paz que excede todo o entendimento e guarda a nossa mente. Só nele podemos encontrar descanso verdadeiro e duradouro. Se você se acha ansioso e atribulado, ore ao Senhor entregando sua vida. Tire um momento para falar com Deus e reafirmar a sua confiança nele. Caso se lembre de algum amigo que sofre de ansiedade, ore por ele também, para que Deus lhe dê paz. Confiar em Deus é a chave para vencer a ansiedade. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br